Música Vai logo, Rafael Você? Você fala Ei, ei, ei Abre aí primeiro Não, sai, sai Cabeça a vocês Não, não, não Não, não Eu não sei não Vai passar Fique pra parar de novo Ele vai cair Vai, vai Ele vai cair Vai, vai Vai! Segura-se no bando! Segura-se no bando! Vai! É! É! Ah! Não, bai! Ah! Não dói não, bai! Não dói não, não dói não! Não, giro pra bota que não dói, você tá boa, bai! Vai, vai, vai! Vem, vem, vem! Que eu venho aqui? Não, não! Não, não! Vamos ficar ouvindo o cavalo da porta. Quem tá tirando os cavaleiros que eu posto aqui? Eu estou tirando os cavaleiros. Vem, tá! Vem, tá! Vem, tá! Vem, tá! Vem, tá! Óbvio! Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra.